Música Teve o esporte de volta e estamos recebendo aqui uma visita especial a Clara Salviano, meio campista do Cruzeiro do Macaíba. Seja bem-vinda, Clara. Obrigada. Quer falar em alguma coisa, se apresentar, se apresenta para o público? Quem é Clara? Eu sou Clara Salviano, sou universitária, comecei a jogar no Cruzeiro há mais ou menos um ano e meio, que foi quando o clube surgiu, né? Então, estou aqui para contar um pouquinho de como foi a Taça Nordeste, né? Lá em Pernambuco. Isso aí, mas antes a gente vai falar um pouquinho da seleção brasileira de futebol feminino, porque ontem elas venceram o Japão por 2 a 1, pelo Torneio das Nações dos Estados Unidos. Marta e Bia marcaram os gols do Brasil e as asiáticas acabaram descontando com Matsuya. Com o resultado, a seleção canarinho garantiu a terceira colocação na competição e volta a campo na quinta-feira contra as americanas. Aí, o Brasil participando da Taça das Nações, que são quatro seleções, além do Brasil, Austrália, Japão e os Estados Unidos, né? Que é a sede. O Brasil, infelizmente, não começou muito bem, perdeu de 3 a 1 na Austrália, mas no último jogo ganharam do Japão de 2 a 1. Vadão meio que não começou bem, mas aí depois do segundo jogo já fez algumas mudanças. Mas também tem uma coisa curiosa, né, Letícia? Pois é, eu acho interessante a gente analisar esse desempenho do Brasil nessa taça, porque foi depois dessa competição que a Emily foi demitida não muito tempo atrás, né? Eu me lembro muito bem de um resultado contra a Austrália que o Brasil também perdeu na Copa depois e foi feito um grande alvoroço sobre o desempenho da situação. Quando a gente sabia que a proposta da Emily na seleção brasileira era disputar contra as seleções mais fortes e o Vadão a gente sabe que está disputando com algumas sul-americanas aqui que não têm o mesmo nível, né? E por isso conseguindo bons resultados. Mas a gente também tem que testar contra o melhor nível possível. É isso aí, mas a gente vai torcendo quinta-feira em frente aos Estados Unidos e o Brasil ainda pode ser campeão da taça. Mas agora voltando à Clara, Clara, queria que você falasse um pouquinho como foi a competição, né? Vocês participaram da Copa Paulista do Nordeste de Futebol Feminino, né? Que foi na cidade de Paulista, em Pernambuco. Fala um pouquinho pra gente como foi essa competição. Bom, foi uma competição, né, que durou aproximadamente 10 dias. Aconteceu no estado de Pernambuco, só que em quatro cidades. E essas cidades eram alocadas às chaves e cada chave tinha um jogo lá, né? Eram quantos times no grupo? Eram quatro chaves de seis equipes. Seis equipes. Vocês ficaram em qual grupo? Qual chave? Nós ficamos na chave A, se eu não me engano, e ficamos na cidade de Limoeiro. E vocês conseguiram passar pra outra fase, né? Isso. Nós fizemos cinco jogos, aí conseguimos classificar e fomos pra cidade de Olinda. Certo. E, claro, assim, qual a importância desse torneio pra o Cruzeiro, né? A gente sabe que vocês têm tido alguns problemas com a federação em relação de calendário, que não é liberado, né? Não tem calendário para jogar. Então, qual a importância disso para o clube? Bom, a importância é enorme, né? A nossa proposta foi de ser um campeonato justamente para preparar a equipe para o estadual, que é o nosso principal objetivo do ano, né? E, então, foi de um aprendizado enorme, porque conseguimos colocar muito em prática o que viemos treinando durante o ano todo. Nossa equipe treina desde janeiro, praticamente. E, nossa, foi incrível. Nós vimos que vocês fizeram vários jogos seguidos, né? Então, quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram nessa competição? Bom, a nossa principal dificuldade foi isso, né? Porque tem a questão do tempo de descanso, que era pouquíssimo. Mas nós temos a sorte, eu acho, posso dizer, de ter uma comissão muito bem estruturada. Ela conta com fisioterapeuta, com médico, com nutricionista, preparador físico. Isso tudo criou uma logística que possibilitou que conseguimos ter um ótimo rendimento, né? Mesmo com lesões, algumas atletas com lesões, com fadiga, mas foi dando certo. Até porque é mais do que compreensível. Na semana passada a gente falou do torneio aqui e a gente comentou exatamente isso, que existe, por exemplo, no futebol masculino, mesmo fazendo uma comparação. Tem jogadores que reclamam, tem clubes que reclamam porque demoram dois, três dias para ter um jogo e ter outro. Vocês jogaram cinco partidas em cinco dias, né? Então, isso é totalmente desgastante para vocês. E a comissão, como você falou, deve ter tido um trabalho triplicado, né? Desculpa, mas pode falar. Era tipo um trabalho de começo de jogo, afinal, já pensando no outro dia. E às vezes não era nem 24 horas? Não, não dava. Não dá tempo nem de processar o resultado. Tinha jogos que a gente jogou, o primeiro, por exemplo, foi às oito horas da manhã, o próximo ia ser às dez e o do outro dia, do terceiro dia, ia ser às três horas. Nossa Senhora. Não dava nem 24 horas. E também condição de campo, né? Que a gente vê que, como era no interior de Pernambuco, às vezes não é tão bom. Era, não era. O que dificultou um pouco, mas como a gente teve uma sequência de jogar no mesmo lugar, acabou que a gente foi se adaptando, conhecendo melhor. Acabou se adaptando, né? E, claro, assim, passada essa competição, né? O que é que vocês acham que vocês vão trazer agora na bagagem, focando, como você mesma falou, o campeonato estadual agora? Ah, com certeza, experiência. Experiência, confiança e ver que o trabalho realmente ele está dando certo, né? E isso cria aquela vontade, aquela coisa de que vai dar certo, que vamos conseguir o nosso objetivo. E a união, né, também de vocês. Com certeza. E sobre o estadual, claro, a gente, Letícia puxou, já tem data, vocês já estão com essa perspectiva do início? Quantos times estão participando? Então, estava previsto para começar em julho, que era o tempo da Copa do Mundo, mas acabou que foi adiado. Até então, tinham confirmado, se eu não me engano, eram cinco equipes, ou eram quatro. E daí que, como adiou, está previsto para ser em setembro. Tá, mas a federação já deu esse retorno para vocês? Não houve nenhuma reunião? Até então, não. Então, vocês estão, assim, meio que achando que é em setembro. Achando que é em setembro. Pois é, é muito difícil, não é? É complicado. Mas, como a gente vem, mesmo com essas indefinições, nós vamos seguindo o nosso trabalho e treinando aí forte. Tem que ir treinando, né, Clara? E a gente na torcida. E a gente na torcida. A gente queria agradecer muito a sua participação, Clara, aqui no TVU Esporte. Saiba que estaremos sempre aqui com as portas abertas para o futebol feminino, para o Cruzeiro, para tantos outros clubes que vêm aí lutando. A gente sabe da dificuldade de vocês. A gente recebeu o Bia aqui também. Bia falou bastante sobre... Bia aqui também, do Cruzeiro de Macaíba. Falou bastante dessas dificuldades. E a gente ainda acredita que um dia as pessoas vão olhar pelo futebol feminino, as pessoas vão conseguir enxergar vocês, entendeu? Do jeito que vocês merecem. A mesma seriedade que leva o futebol masculino, né? Exatamente. Porque a gente fica batendo muito nessa tecla da comparação, mas nada mais justo do que realmente comparar. Porque existe uma disparidade aí muito grande e a gente vai ficando aqui torcendo e sempre lutando por vocês também. E eu acho que de forma geral, por exemplo, essa competição, ela acaba que abre portas, né? Da visibilidade, até para o próprio Estado. Acreditar que tem equipes sérias de verdade, que está trabalhando pelo esporte. Está tentando o crescimento da modalidade. Não só aqui, mas também no país, né? E que tem pessoas ainda olhando por vocês, né? Isso, com certeza. Pois é isso, muito obrigada, Clara. Muito obrigada a vocês pelo espaço. Mais uma vez, muito obrigada, Clara. E a gente segue com o TV Esporte. Na última sexta-feira, o Globo e o Náutico se enfrentaram pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O time de Seramirim abriu o placar, mas aos 45 minutos do segundo tempo, o Náutico conseguiu empatar a partida. Com o resultado, o Globo pula da 7ª para a 6ª colocação. E o Náutico segue na 2ª posição do Grupo A do Campeonato. O Globo só empata. A gente vem só falando, né? Toda semana, esses empates do Globo. É, mas pelo menos está empatando com times que estão melhor na tabela, né? Mas um empate, um a um, um gol do Globo. O Globo abriu o placar, né? Com a cobrança de falta aí de Giovanni, mas acabou levando um gol aos 46 do segundo tempo. Mas teve até mudança de goleiro, não foi, Anine? Pois é, né? O Rafael, que geralmente elogia bastante o Rafael, que ele faz ótimas defesas, ele acabou defendendo a bola com a mão fora da área. E aí levou um cartão vermelho. E aí teve que entrar o Campeonato no lugar dele. E foi por essa ninguém esperava, né? É logo o Rafael, que a gente elogia tanto aqui, né? A sorte é que o Camilo conseguiu segurar aí, né? Com certeza. E eu acho que o time não soube... Ele conseguiu segurar, mas foi um baque, né, pro time. É uma coisa assim, inesperada. É, você tem que dar um goleiro, né? Não é todo dia que você vê isso acontecendo numa partida de futebol. E eu acho que a partir disso, então, o time teve que se reestruturar, de certa forma, e o Náutico acabou se aproveitando da situação, né? Tanto que o gol saiu ali depois da pressão que eles fizeram no segundo tempo. É isso aí. E o Globo continua, ainda tem duas rodadas. O Globo que vai enfrentar... É, só um minutinho. O Globo vai enfrentar no próximo domingo, no Barretão, o Botafogo da Paraíba. E teve a BC também que foi visitar o Remo, que estava na zona de rebaixamento. Levou o gol no finalzinho do segundo tempo e acabou indo embora sem pontuar. Com a derrota, o time alvinegro saiu do G4, mas segue com chance de classificação. Com 21 pontos, o ABC vai para a quinta colocação na tabela. Tá aí, o ABC poderia ter trazido esses três pontos, né? Não, não é porque o Náutico estava lá embaixo. Não, não é porque o Náutico estava lá embaixo. Não, não é porque o Náutico estava lá embaixo. Não, não é porque o Náutico estava lá embaixo. Deveria. Boa, Letícia. Deveria, porque, né? Na verdade, foi o Remo, não? O Remo, desculpa, falei Náutico. O Remo estava lá embaixo da tabela e... Pois é, deveria realmente, porque os próximos três jogos que tem aí pela frente são complicados, né? Vão encarar times agora que estão acima. Então, deveria ter se aproveitado do time que, quando estavam jogando, né? Era uma lanterna da competição. Até porque a pessoa só tem um jogo em casa, que é o último jogo, contra o Atlético Acreano. Exato. Então, vai ter esse outro jogo fora, é difícil. Esse jogo foi cercado por polêmica, né? Antes mesmo, a gente já teve aquela polêmica que a torcida do ABC não ia poder entrar no estádio, foi só com a torcida do Remo. Aí gerou muita... A torcida do ABC não gostou, né? Obviamente, ficou de fora. Pediu até ajuda para a torcida do Remo. É. Mas eu acho que teve mais coisa acontecendo fora de campo do que dentro, né? Porque foi um jogo, assim, um pouco apático do ponto de vista, assim, da produção ofensiva. Porque o ABC ficou jogando mais no contra-ataque. Particularmente, eu acho que eles poderiam ter ousado bem mais, levando em consideração que eles estavam jogando contra o Lanterno da competição. E vem de uma boa fase, né? Exato. O ABC vem aí de algumas vitórias. Claro que a gente tem que considerar também que o Remo colocou 10 mil torcedores, né? Lá no Mangueirão. Não, mas no estádio. Então, isso também pesa no psicológico. Mas eu acho que o ABC poderia ter ousado bem mais. E acabou que toda a emoção do jogo ficou para o final, do segundo tempo, final do jogo, né? O gol do Remo, que foi uma bola levantada, assim, para a tensão ali na área. E o Vinícius, zagueiro do ABC, acabou dando condição para que marcassem o gol. O Edson fez uma ótima partida, mas não foi, né? O time não ajudou bastante. A melhor oportunidade do ABC saiu com o Leandro Cearense, de cabeça, mas aí se destacou também o goleiro do Remo, que fez uma ótima defesa. O Igor Leite já está tendo todo o rebote, mas não foi dessa vez que o ABC trouxe. É, inclusive, o Edson está voltando agora, ele passou um tempo machucado, e ele trabalhou bastante, né? A gente viu que os zagueiros do ABC não ajudaram muito o Edson na partida, né? Mas olha que a zaga vem muito bem, a zaga do ABC. Vinícius e Henrique ali estavam fazendo um bom trabalho, mas Vinícius, pelo jeito, não estava num bom dia. Nesse jogo, posicionalmente, ali ele cometeu um equívoco bem grande que acabou dando a vitória para o adversário, né? Então, isso tudo precisa ser repensado aí pela comissão técnica. Com certeza, até porque só tem mais duas partidas, e sábado o ABC enfrenta o Náutico fora de casa, e vai precisar aí vencer. E o TV Esporte vai ficando por aqui. Eu quero agradecer Letícia e Aline, não temos mais tempo, passa tão rápido. Tá bom, estourou. Mas é, obrigada Ju, Aline, pela companhia, e todo mundo aí que está assistindo. Obrigada meninas, até segunda-feira. É isso aí, você siga as nossas redes sociais, TV URN no YouTube, TV Esporte, RN no Facebook, TV Esporte no Instagram. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto